Bate-nos irmãos, já estamos aqui né, professor Carlos? Estamos aqui no avião, de novo né? Graças a Deus, indo pra Porto Alegre, Porto Alegre a São Leopoldo, vamos cantar e pregar em Rádio na Grande Cruzada, medalhinho. Hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite né? É verdade, você não pode perder na Assembleia de Deus, você não atenda hoje nada a ver. Muito bom né? E amanhã na sede né? É isso aí. É o aeroporto, Assembleia de Deus, vamos lá gente. Os abençoos. Irmãos de Ana cantando, o pastor José Carlos pregando. Estamos atrás de almas, olha por nós.